O Assembleia em Foco está no ar, acompanhe as notícias desta sexta-feira, dia 6 de abril. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. O deputado Fábio Novo, do PT, apresentou um balanço de suas ações à frente da Secretaria de Estado da Cultura. A prestação de contas divulgada pela Secretaria de Cultura mostrou resultados na recuperação do patrimônio cultural, retomada de pontos de cultura, projetos de incentivo e financiamento de artistas e escolas reformadas com mais de 9 mil pessoas estudando arte. O que nós procuramos fazer aqui na Secretaria, nesses dois anos e oito meses, foi justamente fazer com que isso fosse ressaltado. A partir do momento que se reconstrói um prédio, bota um teatro para funcionar, reabre ou abre uma biblioteca, que foi o que fizemos aqui, e melhora as escolas de artes, para que elas possam oferecer a oportunidade de quem tem um dom ou tem um talento e deseja lapidar, essas escolas vão cuidar disso. Então, nós trabalhamos muito fortemente para que isso fosse ressaltado e fosse mostrado e descoberto para o Piauí e para fora do Piauí. Investimentos que refletiram no aumento de espetáculos e projetos desenvolvidos pelos artistas piauienses. Hoje você tem uma boa casa de cultura em Corrente, em Bom Jesus, que acabamos de entregar, mas tem também em Oeiras, tem em Floriano, tem em União, tem em Piripiri, em Parnaíba. Então, agora vem um segundo passo, que é o passo da circulação, que abre um novo horizonte para os artistas. Tudo que tinha de cultura ficava muito restrito à capital. E agora, por exemplo, tem projetos como os pontos de cultura, que é os que mais chegam ao interior, mas também agora já tem o Boca da Noite sendo descentralizado, o próprio projeto 6 e meia, que era uma coisa da capital, era de Teresina, agora não. Já é da região de Corrente, já é da região de Bom Jesus, de Floriano, de Oeiras, de Piripiri e de Parnaíba. Acompanhe as notícias direto do Parlamento Estadual. A deputada estadual Flora Isabel do PT apresentou na Assembleia Legislativa um projeto indicativo de lei que vai beneficiar os motoristas dos carros oficiais do Estado do Piauí. Hoje nós temos uma legislação que beneficia várias categorias e que não beneficia principalmente aqueles, no caso os motoristas oficiais, que utilizam a carteira de motorista e o carro oficial como instrumento de trabalho. Quando eles vão renovar a sua carteira, eles pagam muito alto para uma grande maioria que ganha em torno do salário mínimo. A deputada, que é presidente da Comissão dos Direitos da Mulher na Assembleia Legislativa, fala também da votação de um projeto de lei do governo do Estado que prevê a criação do Departamento Estadual de Defesa da Mulher. Esse é um departamento de muita importância, é exemplo de outros como o Greco e outros, porque ele vai estar nesse departamento unindo as várias políticas públicas que nós temos no Estado do Piauí. Por exemplo, ele garante a criação de delegacia das mulheres em todas as regiões do Piauí, além das delegacias de homicídio, além da delegacia com relação ao crime cibernético, que nós sabemos que muitos homens se utilizam da internet para chantagear mulheres com sua intimidade. Então, é nesse sentido que a gente fica muito feliz. O departamento vai estar vinculado diretamente à delegacia civil, ao delegado da Polícia Civil. Nós estamos instalando a Comissão dos Direitos da Mulher e eu acredito que na próxima semana ele já deve ir para o plenário. O Assembleia em Foco está acabando. Continue em nossa programação e acompanhe outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual aqui na TV Assembleia. Além da Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e pelo site alep.pi.gov.br. Até a próxima! Assembleia em Foco. O Legislativo do Piauí, em sintonia com você.